Ô, Rana, mas como que é a relação de vocês, assim, com o Alá, com Deus? Por exemplo, eu tô passando por uma situação que eu tô sentindo Deus o tempo todo, sabe? É muita coisa que tá acontecendo e tal. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a minha religião também, com a minha fé. E eu acho que eu sou cristão agora, sabe? Eu acho que eu sou cristão. Eu era católico, eu acho que eu tô vindo cristão. Não, mas católico é cristão. Católico é cristão. Não, acho que não. Evangélico, né? Ah, pode ser católico, católico é evangélico, eu acho. Sim, porque católico é cristão, né? Sim, sim, é evangélico, no caso. Mas o que eu também não sei diferenças, eu acredito mais na parada minha. Um acredito em santo, o outro não. É, tá. Mas como que é a relação de vocês com essa fé, assim? Você tem isso de conversar com o Alá o tempo todo? Completamente. Você escuta ele? Escutar... Na verdade, a gente diz assim, se você quer conversar com Deus, você suplica. E se você quer ouvir Deus, você leu o Alcorão, porque são as palavras de Deus. Entendi. Então, a nossa conexão com Deus, ela é muito simples, né? Ela é muito simplificada. É ter essa conversa, sabe? Esse desabafo. Eu pequei, por exemplo. Eu não tenho que falar pra você, nem pro meu pai, nem pro meu marido, nem nada do meu pecado. Eu simplesmente tenho que me arrepender e pedir diretamente perdão a Deus. Então, ó, meu Deus, eu fui fraca, eu fiz tal coisa, me perdoa. Ou, tipo assim, eu não consigo parar de pecar, meu Deus, por favor, me perdoa, me ajuda a parar de pecar. A gente tem essa conexão muito tranquila e simples. Mas você escuta a resposta nisso? Literalmente? Escutar? Não. A gente escuta com o coração. É, eu falo porque tem gente que escuta, assim. Sim, porque a gente sente... Ó, vou te dar um exemplo. Teve um cristão aqui, um evangélico, que é um surfista, o Marcelo Luna. Ele é patrocinado pelo Corinthians. Diz ele que o dia que ele foi surfar a maior onda da vida dele, um dia antes ele recebeu, assim. Deus falando assim, ó, se prepara que amanhã é seu dia. Não, não literalmente. E rolou isso daí, sabe? Não literalmente. Tipo assim, a gente... Por exemplo, uma vez que eu tô mal e vou conversar com Deus, né, e liberto todas as minhas mágoas, minhas dores pra Deus, eu sinto... Se sente. Eu sinto, assim, tipo, literalmente, parece que colocaram a mão, assim, e arrancaram do teu coração aquela dor, aquele peso. É o que eu sinto. Eu até conto, tipo, uma vez eu fui pra Maca, que é a cidade sagrada, onde a gente faz a peregrinação. Só que a gente pode fazer uma peregrinação menor, porque a peregrinação, que é obrigatória, a gente depois entra nessa questão, é só uma época do ano. Mas, ainda assim, você pode ir em outras épocas e fazer uma peregrinação menor, um ritual menor. E ele é todo baseado em Abraão, tá? Na vida de Abraão. Não é nem do profeta Muhammad, mas onde eu quero chegar. E eu tava, assim, muito cansada, muito estressada, muito pesada, né, muito cansada mesmo. Aí meu marido ia sozinho pra Jordânia, né, e aí ele pegou esse... Cara, você tá muito mal, eu não vou te deixar aqui, assim, desse jeito. Vamos pegar as crianças e vamos todo mundo. E eu, não sei, o que não, moral da história, a gente foi. Eu falei pra ele, não, eu só vou se a gente passar em Maca. Que a gente ia pra Jordânia. Fomos pra Maca. E eu, assim, muito mal mesmo. Aí, tá, fiz todo o ritual. E aí, simplesmente, eu tava sentada, sentada nas escadas, assim, e, tipo, refletindo sobre a minha vida, e falando internamente com Deus, né? E eu te juro, eu fazia, assim, eu dava aqueles suspiros, assim, e parecia que, uff, saiu um terço, parece alguma coisa assim. Eu mesmo tinha dado uns três suspiros, pelo menos que eu senti. E eu me senti mais leve. Isso é questão, cara, que muita gente vai dizer, ah, eu também, eu sou cristã, eu também tenho isso. Tudo bem. Mas a gente tem essa conexão direta com Deus. De ouvir Deus, cada um tem de um jeito. É, a gente não explica literalmente. Mas é importante, assim, sabe? Comigo já ouviu muito isso que a Hannah falou, assim, de você sentir do seu coração. Eu não sei como foi o caso do surfista, se ele ouvia uma voz, ou se... Não, não, senti do coração mesmo. É assim, é assim. É assim, é assim. Não é uma voz que vem... Eu tô fazendo um livro que vocês sabem, já, mas eu não tô ainda falando sobre o assunto, mas eu tô fazendo um livro, e tem um episódio que tem uma moça que morre no livro, né? E a mãe, eu entrevistei a mãe dessa moça, e a mãe me conta que, assim, quando a filha dela morreu, ela... Ela é muito religiosa, né? Crê muito em Deus, e ela ficou arrasada, né? Sem entender. Senhor, por que o Senhor deixou a minha filha morrer, entendeu? Por que eu tô passando por isso? E ela disse que ouviu claramente, Deus fala para ela assim, porque você não é melhor do que ninguém. Caramba! E ela... Mas, Senhor, por que com a minha filha? Porque a sua filha também não é melhor do que ninguém. Todo mundo que tá aqui sofre. Sim. Então, assim, você não é melhor do que ninguém, sua filha não é melhor do que ninguém. E isso não abalou em nada a fé dela. Pelo contrário. Ela entendeu que Deus tava falando pra ela que as pessoas sofrem, e você tá no mundo e vai se frio também. E ela se deu conta de que a dor que ela tava sentindo de ver a fé dela morrer, Deus Pai sentiu ao ver Jesus na cruz. A gente acredita muito nisso. E Jesus, com o poder que tinha, poderia muito bem descer da cruz. Tem até um dos dois ladrões que estavam com ele na cruz. Isso. Um falou pra ele, se tu é mesmo Deus, desce daí, né? E tira a gente daqui também, já leva a gente junto. E aí volta na postura de Jesus de saber que naquilo, assim, se Jesus ali tivesse rebelado, né? Ou tivesse usado o poder dele pra sair da cruz e viver pra sempre em carne humana, como ele podia fazer, a gente não teria a salvação que a gente tem, né? Não teria o perdão que a gente tem, né? Mas ele, como o Robertinho falou, ele decidiu vontade própria entregar a própria vida pra nos salvar, né? Mas ele podia ter outra atitude. Mas nesse momento dos ladrões aí, um realmente vira e contesta a ele sobre o poder que ele tinha, se você é mesmo filho de Deus, por que você não faz tudo isso? E um outro, que tá do outro lado, meio que indefesa, fala assim, a gente é bandido e tá aqui. E ele não fez nada. E ele não merece. E você ainda duvida do quanto esse cara é puro? É assim. E ele responde pro ladrão, hoje mesmo estaríamos descansando. Ele já sabia tudo que ele ia passar. E torna maior ainda, porque ele já sabia que ele ia passar. Ainda aceitou isso. E voltando ao que você estava falando antes do caso da mãe, né? Aí ela se ligou nisso, que se o próprio Deus sentiu essa dor de perder um filho... Quem sou eu que não vou sentir... Exatamente, entendeu? Teve uma vez... Ela ouviu isso? Ela disse que ouviu isso claramente. Deus falando com ela isso assim, ela disse que ouviu uma voz... É, eu acho que não é uma voz, é o coração mesmo, é a energia, né? Uma vez o que aconteceu? Tá meio parecido. Eu ainda guria, né? E ia acontecer... Na minha cabeça ia acontecer um episódio X, né? E eu sofria muito por esse episódio X. Tipo, ai, meu Deus, não deixa acontecer, não deixa acontecer, não deixa acontecer. E eu me lembro numa noite, eu chorar, 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 assim, tipo, nem, sabe? Não tinha... Meus olhos estavam desse tamanho. E eu pedindo, tipo, não quero, não sei o quê, disso, disso, e aí, assim, como eu tava ali naquele show, daqui a pouco parei. Disse, ah, entendi, não vai, não vai acontecer. Mas assim, numa convicção, não, entendi, não vai acontecer. Não vai acontecer, tipo, respira. Mas assim, foi numa hora, de um segundo pro outro, sabe? Tipo, parou tudo e essa coisa parece que você escuta, mas você não escuta, você se sente de uma maneira tão convicta, né? E só pode sentir isso quem realmente tem aquela convicção é fé.